Olá amigos, mais um vídeo pra vocês! E hoje é a vez da cantora Ana Luíza! Com defeitos, imperfeitos, mas sei que teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo, não temas, sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos, mas sei que teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo, não temas, sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços Então meus amigos, essa foi a Ana Luíza e esse foi o nosso vídeo Valeu e até o próximo vídeo